A primeira comissão reunida foi a de Constituição, Legislação e Justiça. Os parlamentares analisaram quatro projetos de lei, três obtiveram pareceres favoráveis e um contrário. Destaque para a proposição 9007, de autoria do vereador Maurício Gol, que denomina de Paulina Raman uma via pública no bairro Itopavazinha. Bom, na verdade, mais uma ação importante para aquelas famílias que aguardam há muito tempo por ter a sua rua regularizada. E esse projeto justamente vem a contribuir com essas famílias que dependem de algum serviço do município. Regularização, pavimentação, melhoria no seu imóvel, na sua rua, justamente para estar regularizando os seus imóveis. Então, uma ação importante, que muitas pessoas não imaginam da importância que é esse projeto de lei. Às vezes, uma rua que não era reconhecida pelo município, através do projeto de lei, de nossa autoria, vem a reconhecer essa rua que as pessoas tanto aguardam por isso. Que vão poder receber as suas contribuições de algum serviço do município. E, além disso, vão poder também receber a manutenção do município de uma forma organizada, que é importante, que eles aguardam há muito tempo. Então, vem justamente a contribuir com algum serviço para aquela comunidade que aguardava há muito tempo. Outra comissão reunida foi a de finanças, orçamento, tributação e fiscalização, que analisou três projetos de lei. Destaque para o número 9006, que registra como patrimônio cultural e material do município as atividades de apicultura e meliponicultura. Projeto importante, até a valorização aos agricultores, eu acho que é muito importante esse projeto, patrimônio material, já que região, não só da Vila e Topava, diversas regiões do Brunenal, tem bastante produtores que fazem esse trabalho com as abelhas. É importante esse projeto, para que a gente possa, todos os anos, estar fomentando essa classe, divulgando e mostrando a importância das abelhas na nossa região.